E aí meus amigos, do canal Feliz Revenção, estamos mais uma vez aqui ó, Serra do Cavaco Vou apresentar pra vocês aqui essa linda propriedade aqui São três casas, quatro cisterna, lugarzinho topado, 17km para a cidade de Araripina Então aí mostramos um passo a passo um pouco aqui em Serra Ele pega a Serra do Jardim ali meus amigos, Araripina fica mesmo aqui ó, 17km para Araripina Muito bom viu E aí meus amigos, internet, são 17km para a cidade de Araripina Bem próximo viu, Serra do Cavaco meus amigos Os pés de caju, meus amigos, cajuzinho do, se eu não me engano do Piauí, daquele anãozinho ó Pézinho de limão E o clima tá bonito meus amigos, ó, chuva São seis hectares meus amigos, certo? Três casas Não muito fracas as casas, é uma casa boa né Tem, que a gente não trouxe o drone, mas foi o caso, depois a gente mostra a vocês ó Tem várias chakras, vários sítios ó Um lugar bem vistoso ó, ali onde eu mostrei já a vocês, que é a Serra do Jardim e pra Cararipina Energia dentro do terreno né, terra toda macia Você vê ó, vários pés de caju, que nem eu mostrei, pega lá onde eu disse a vocês ó Vai lá ó Lá pra estrada Aí aqui sobe ó Sai na estrada principal aqui ó Três casas e quatro cisternas meus amigos Tem uma família já dá de morar hein Aí tem uma ruta cisterna, banheirozinho, caixa d'água Tá um pouco aqui de frente com o sol Tá carregado ó Vários pés de manga né Manga safrejano, laranja Goiaba Ô tempo animado meus amigos, no tempo de inverno hein Os cajuzinhos meus amigos ó Chupado do passarinho São quatro dessas daqui meus amigos ó Quatro Pra armazenar água Um barreiro, um açudo né Quatro cisternas e um açudo ó Mais outra cisterna aqui meus amigos, casa grande ó Vai arrancar? Casa boa, grande meus amigos ó São três casas e quatro cisternas meus amigos Uma banha nem a minha outra cisterna Uma banha nem tem de mim em casa Uma banha nem de mim em casa Uma banha nem tem de mim em casa Não é de verdade Não é de verdade Olha lá, são as macas Têm uma banha entre elas Você quer ter pílulas? Porque aqui você vai deixar o Por isso isso vai deixar o Mais um barco que você vai deixar o ventre Têm uma banha entre quatro cisterna Têm uma banha entre nós ali fica a aripina, meus amigos e aqui serra do jardim e serra do cavaco, meus amigos aqui, pernambuco mais uma cisterna ali, meus amigos são quatro cisternas, meus amigos quatro muita chuva, meus amigos chuva aos quatro cando quer dizer que ela fica verde de novo, é? fica de manga, meus amigos mãe boa não, vai ver se eu tiro uma manga que eu chupo ali só ficar quieta tá quieta as mangas internet, eu tenho agi, ó pesa em dimu, ó o carreg da siniguela, meus amigos, ó olha o carrinho a estrada principal passa aqui, ó aqui de trás desse mato aqui maravilha desse índio, viu, meus amigos precinho legal olha aí, uma casa lá, ó outra aqui e outra aqui, ó mais outra cisterna mas não chega, eu diria que não saiu uma delícia é? é?